Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Quina. É o concurso 5.453 que tem prêmio principal nesta noite de R$ 2.318.069,59. Já pensou levar toda essa grana para casa? Você pode ser um novo milionário. Então já se prepara aí com suas apostas em mãos porque já já você vai conhecer os nossos 5 números da Quina desta noite. O nosso globo número 1 está preparado para o sorteio, já está girando e o suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80. E deste globo sortearemos as 5 dezenas da Quina de hoje. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, a Catarina Lima e o Pedro Avelar. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam de perto aqui cada detalhe dos procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então vamos começar. Está tudo pronto, globo preparado, bolas posicionadas. Valendo! Globo número 1 girando, embaralhando as bolas para o sorteio desta noite da Quina. É o concurso 5.453. Primeira bola sorteada, 57. Bola 57. Confira do início ao fim a sua aposta. Você pode levar prêmios a partir de dois acertos. Vem chegando mais uma bola sorteada, é 79. Bola 79. Prêmio principal desta noite da Quina, acima de 2.300.000 reais. Vem chegando mais um número sorteado, bola 20. Bola 20. Acredite na sorte e aposte nas loterias caixa. Vem chegando mais uma bola. É bola 02. Bola 02. Só falta mais um número para fecharmos o sorteio desta noite da Quina. E pode ser o seu número da sorte. Vem chegando a última bola sorteada, é número 14. Temos aqui as cinco dezenas da Quina desta noite. Vamos conferir. 57, 79, 20, 02, 14. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado aqui pelos nossos auditores. Daqui a pouquinho você pode acompanhar todos os detalhes deste sorteio direto no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios de hoje das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.